Olá internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Ciso, eu quero te convidar, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa teu relato, teu comentário pra gente. Aqui na capa de Metsu.com, destaque aí para o Paraná, que pode ter volumes altos de precipitação nos próximos dias. Aqui é aquele espaço onde você digita o nome do seu município e tem 10 dias de informação completa. Acompanhe nosso monitoramento de raios, que olha, está mostrando muitos raios no sul do Brasil nesses últimos dias e também tem aqui nosso formulário de laudos meteorológicos. Quer ser assinante da Metsu, ter acesso aos principais modelos atmosféricos? Entre lá no Assine já e confira a promoção que nós temos no ar. Vamos falar de excesso de chuva. E naquele espaço onde você coloca o nome do seu município, eu coloquei aqui o município de Morro Redondo, na zona sul do Rio Grande do Sul, e a gente vê que acumulados especialmente aqui para o dia 25, para esta quarta-feira, aqui na casa de 74 milímetros. Tem a temperatura prevista para esses próximos dias e principalmente aqui a quantidade de chuva, porque tem alerta para volumes altos de precipitação. Faça isso, coloque o nome do seu município e gere a informação completa aí para os próximos dias e fique por dentro como será a chuva no seu município, na sua cidade. Vamos então para o mapa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vamos pegar primeiro o mapa aqui do modelo alemão, que você encontra na parte de assinantes ali do site, você pode gerar o modelo de chuva acumulada. Aqui eu gerei para cinco dias desse modelo. O que a gente observa? O volume muito alto de precipitação pegando sul do Paraguai, norte da Argentina e Rio Grande do Sul, de oeste a leste do estado, passando pela área central. O que significa essa escala de cores? Volumes aqui nestas áreas em marrom, na casa de 100 milímetros. Previsão de volumes acima de 100 milímetros, nas áreas em vermelho entre 50 e 75 milímetros. Mais para o sul, volumes de 30 a 50 milímetros. Mais para o norte do Rio Grande do Sul, entre 20 e 50 milímetros também. Santa Catarina mais no interior e Paraná aqui na parte norte. O que você observa nesse modelo? O total dos próximos cinco dias. Mas a chuva nesta quarta-feira ocorre muito forte no Rio Grande do Sul, especialmente em áreas do centro e sul do estado. Algumas áreas aí começa a chuva desde a madrugada, o que seria fronteira oeste, campanha e zona sul. Desde a madrugada, com tempo chuvoso, essa chuva vai o dia todo e pode gerar acumulados muito altos. Em alguns momentos vai chover muito forte. Isso pode trazer risco, como alagamentos, enchimento de rios e arroz. Tem muitas áreas que o solo já está encharcado. Fica aquelas estradas do interior intransitáveis com esse excesso de chuva, de umidade e as áreas de serra. Muita atenção aí para o risco de queda de barreiras. Quarta-feira, chuva preferencialmente no Rio Grande do Sul, do centro para o sul do estado. Então pega Grande Porto Alegre, os vales, Missões, região de Uruguaiana, Bagé, Aseguá, região da Costa Doce, extremo sul gaúcho. Na quinta-feira, de quinta para sexta, esse sistema frontal avança como uma frente fria e aí já chega Santa Catarina e parte do Paraná. Então Santa Catarina vai começar a chuva na quinta-feira, estado do Paraná parte da metade do sul também na quinta, mas é de sexta para sábado que a chuva mais forte pega aqui metade norte do estado do Paraná. Essa vai ser a trajetória da chuva e ao somar os próximos cinco dias, esse é o volume que nós temos. A temperatura começa a cair na noite de quinta-feira, então tem refresco aqui no Rio Grande do Sul a partir do final da quinta-feira. Vamos para o mapa então agora do modelo canadense, a ferramenta canadense, que nós temos também na sessão de assinantes que você pode acompanhar em medsul.com. O desenho da chuva está muito parecido, a gente vê que tem grandes acumulados de leste a oeste do Rio Grande do Sul, aqui até carrega um pouco mais na quantidade, colocando algumas áreas de 150 milímetros, praticamente a média de todo mês de agosto, e volumes altos também no centro-leste do estado do Paraná, na casa de 100 milímetros, modelo canadense. Claro que a gente coloca também sete dias, o Paraná volta a ter chuva entre 29 e 30, chove de quinta para sexta, depois tem um novo pulso de chuva de instabilidade que vai afetar mais o Paraná e não chega a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul basicamente quarta-feira, madrugada de quinta ainda com alguma chuva, depois o tempo firma, e aqui quinta e sexta-feira, e o Paraná tem uma situação especial. Então a perspectiva é essa, volumes muito altos de precipitação, que trazem risco de transtornos, especialmente para o Rio Grande do Sul, áreas urbanas com risco de alagamentos, especialmente nesta quarta-feira, e muita atenção à incidência de raios, que será grande, a pressão atmosférica cai ao longo desta quarta-feira, junto com o ar quente que nós teremos, porque a quarta-feira será muito quente no estado do Paraná, em Santa Catarina e no extremo norte do Rio Grande do Sul, esse ar quente interagindo com essa instabilidade, com a queda na pressão atmosférica, mantém o risco de tempestades ao longo da quarta-feira, especialmente no Rio Grande do Sul, de quinta para sexta, Paraná e Santa Catarina têm risco de chuva forte, também tempestades, que trazem rajadas de vento, raios, e também episódios isolados de queda de granizo. Continue acompanhando as redes sociais da Metsu Metrologia, Metsu.com também terá materiais bem completos, detalhados de tudo o que vai acontecer, e eu volto aqui no canal também com mais informação para vocês. Até mais!